O segundo jogo teve bons gols, mas como passando a partida acabou estreando e acabou tomando os dois gols. Por que esse resultado da indicação acontece que a visão do time está passando fora de casa? Se colocou bem, fizemos um bom primeiro tempo, começamos com posse de bola. Falar é de ser repetitivo, porque o campeonato da Série B é muito difícil. Quem joga dentro de casa tem que sair para o jogo, fica exposto ao contra-ataque. Quem erra mais perde o jogo. Vocês estão vendo as coladas aqui, quem está jogando fora de casa está tendo melhor resultado, principalmente nesse momento. O Sport está ganhando, o América vai dentro de casa. Então, quem joga em casa e tem que sair para o jogo, não erra, pode ser fatal. E hoje, o Série B veio, no primeiro tempo não tiveram tantas chances, o time estava bem encaixado na marcação. E não veio entender na hora que o Morilo teve um acidente no primeiro tempo ainda, no intervalo de estados corrigidos. E no primeiro jogo, nós ficamos um pouco mais exposto, principalmente na marcação e criação para o Morilo, um jogador. Porque ele pode decidir uma jogada individual. E nesse meio tempo, quando nós tentamos fazer as mudanças mais agressivas, voltando mais atacante, num erro nosso, tomamos um gol que isso faz parte do futebol. Todos nós perdemos. E isso dói muito, porque uma vitória hoje nos deixaria mais tranquilo na tabela. Carvalho, por que que na atualização o Botafogo não tem conseguido impor o seu ritmo de jogo, impor bem de uma boa vitória fora de casa contra o lado médio, que é um fato super relevante, deu um moral muito grande ao time. Mas por que que dentro de campo o Botafogo não conseguiu se impor mais uma vez em casa para conseguir fazer o resultado? Porque do outro lado é um adversário que vem, marcador forte. O Botafogo está sendo respeitado. Quando começou o jogo, hoje era o terceiro colocado. Então existem essas preocupações do adversário. O CRB veio com a proposta de jogar no nosso erro. Apesar de ser uma equipe leve, com qualidade, troca de passe, muito rápido. Isso passou principalmente no segundo tempo, onde me preocupou bastante. E a CRB no zero. Quando nós perdemos no Brasil, nós já aceitaríamos o empate naquela ocasião. Quando empatamos no Guarani, era importante esse ponto. E hoje nós fazemos empatado, que o CRB também seria muito bom. Infelizmente não conseguimos. Não é achar maneira de jogar dentro de casa. É você ter um jeito de furar o bloqueio do adversário. Aí eu explico. Nós temos um Saraiva que está buscando o seu melhor. O Saraiva é o mais agudo. Tem o drible, tem a jogada. Tem o chute no primeiro tempo, mas está sendo bem marcado. Por não estar ainda no seu ideal. O Nados também está voltando. Você sabe que o nosso poder é vencer os homens de frente. Estamos tendo uns probleminhas de departamento médico. Não é desculpa, mas é uma realidade. Aí eu volto a repetir. Quando eu mori hoje, teve um problema. Dificulou bastante até pela mudança. Nós não tínhamos uma reposição para aquela posição naquele momento. Então o CRB soube esperar, soube marcar e esperar esse nosso erro. E aí, da maneira que fizemos no primeiro gobo, já registramos mais, com quatro atacantes. Dois se travando, o Ronald de lado e o Eric. E não tivemos sequer a chance. Essa foi a verdade. Mas a gente sabe que o campeonato vai ser difícil. E se continuar assim, nós temos que pontuar a forma. Mas arrumar uma maneira, e quando tiver todos à disposição, jogadores ofensivos, fazer o dever de casa. Roberto, você disse que com a saída do Nados, não tinha um jogador para recorrer. Não, a saída do Nados mesmo. Não tinha um jogador para recorrer, você colocou um atacante. Você terminou a partida com quatro atacantes. A sua maior dificuldade hoje é um camisa 10 do seu time? Veja bem, nós temos o Nados e o Murilo que faz essa meia. Lógico, um cara de tristeza diferente do que, vamos dizer assim, um 10-10, né? Mas eu acho que os dois são bons jogadores, que tem qualidade, tem visão de jogo, tem bom passe, tem equilíbrio. Mas o Nados ainda não está no ideal. A gente sabe que ele está forçando. Jogou os 90 minutos contra o Atlético. 48 horas para recorrer não é fácil, está vindo de uma lesão, do tempo parado. E a gente sabe que ele pode ajudar mais, como também o Saraiva. Então a gente sabe que esses jogadores, eles vão dar uma resposta melhor no decorrer do campeonato. Mas eu vejo assim que jogando com o Nados inteiro e o Murilo também, dessa forma, nós estamos bem certinho no meio. Cavalo, boa noite. Obrigado por estar com a gente. E a volta que eu peguei no jogo contra a equipe do Atlético. E hoje não consigo mesmo repetir, você veio com uma hora que vai diferente, porque a cara que jogou e fez um bom jogo. Por que as mudanças, a coibição sua, o porquê que você veio com um, por exemplo, parar no lugar do Vinícius e o Murilo voltar. Isso foi treinado, isso foi pensado por vocês? Ou houveria alguma coisa que a gente está passando em relação a essa relação do jogo hoje? Primeiro que se você inventar no futebol, não vale nenhum. É tudo treinado, é trabalhado. Vocês acompanham esse trabalho, vocês estão vendo no dia a dia. O Pará jogou, fazendo todas as partidas. Foi substituído para dar um lugar ao Vinícius que estava chegando, fez dois jogos. É desgastante. Ele teve o câmbio do jogo contra a Ponte Preta. E aí o Pará está mais inteiro para fazer uma proteção melhor no Saraiva, que ainda não está no Cruelial. Essa foi a proposta. E o Murilo, porque é um jogador que no meio de campo ele achou muito. Então ele tinha tomado os terceiros cartões amarelos. E optamos para jogar no lugar do Pablo, que fez sua estreia como titular no Atlético e saiu no termal do jogo. Então vimos que nós teríamos um ganho melhor do meio para frente. O Pablo passa a ser mais marcador do que o Murilo. Então para você ganhar o jogo dentro de casa, você tem que adiantar para outra equipe. Foi o que eu disse. Cavalo, com invasidade, segundo a assessoria, o Bruno José já estaria liberado pelo departamento médico para essa partida. Foi uma opção sua não relacionar ele para esse jogo? Pergunto isso, porque a opção que você tinha no banco era com anos, fazendo essa ponta, que parece que não consegue brigar junto com os outros jogadores, até mesmo por pote físico. Bom, você pode ter certeza que o Bruno José já tivesse a situação elevada. Você colocou bem. Ele saiu agora, fez o trabalho na recuperação, conversamos muito ontem com ele no Spook, na hora de fazer a convocação para a concentração. Levando o Bruno José para a concentração, ele só aguenta 25 minutos de jogo com intensidade, não aguenta meio tempo. E nessa hora você não pode cobrir o piso de treinar o jogador e não está em condições de ajudar. O que fizemos? Pode ficar treinando, buscar o seu ideal, que quando estiver pronto, com certeza vai nos ajudar também. Cavalo, na sua cabeça, você tem um jeito, você imagina o ideal para o Botafogo jogar? Você ainda está buscando a formação ideal, o esquematático que você imagina que o Botafogo pode render mais? É próximo do que você armou hoje? Ou você ainda está tentando encontrar o jeito de jogar, o melhor jeito do Botafogo jogar em casa ou fora? Nós estamos analisando o desgaste de todos os jogadores pelo campeonato, como vocês estão vendo. Nós jogamos hoje, amanhã a recuperação, domingo o viagem joga segundo. Então, você tem que ver isso, nós temos critérios, tem o cercar os atletas, o desgaste, não há intenção. O jogador, ele quer jogar sempre, todos os jogos. E eu pergunto como é que está, estou bem, às vezes aqui a cabeça se vai, a perda não ajuda. Então, quando nós tivermos o plantel, toda a disposição e pronto, físico e técnico, com certeza nós temos um grupo forte. E a minha maneira de jogar seria hoje, Júlio César, bem, Saraiva bem, aí briga com a posição do Hernan e do Rafael. E um meio, seja ele morrido ou o Narsson, mais bem. Aí você fica com velocidade nos lados do campo, você tem o matador na área e tem o meio que chega. Então, você tem o time mais agressivo. Só que hoje eu não estou tendo condições de escalar uma equipe que eu estou colocando para vocês. Até porque eu estou aguardando os jogadores para o inteiro. Ô Roberto, a sua campanha fora de casa é de time campeão, podemos dizer assim. E para esse jogo agora contra o Coletivo, fora de casa, você vai contar pela primeira vez com o seu capitão, o Marlon Freitas. O que você já pretende, já, o jogo já está praticamente em cima da hora, o que você pretende aí para recorrer essa situação? Agora sim. Não tem como treinar. Fazer um treino, por exemplo, se um tático, um mini coletivo, não dá bem. Nós temos o Brasil, por exemplo, nós temos o Pablo, nós temos o William, analisar melhor os rodantes que possam jogar contra o Coletivo, no lugar do Marlon, o Jonathan, nós temos essas peças. Agora é analisar melhor o Coletivo e analisar qual o melhor perfil que se enquadra para suprir os entes do Marlon. Mas isso aí, a gente vai ter 24 ou 48 horas para definir quem vai ajudar. Acabou, a gente teve uns jogos, duas, várias, na nossa observação e os virtuais, do Naimo, no jogo contra o Atlético Goianiense, deixou o atacante girar e acabou saindo o gol da equipe naquele momento e hoje falhou novamente. Você já pensa em discutir com esse jogador? O Leandro Amaro está fazendo muita falta no Botafogo. Qual é a sua cabeça que você deu dentro de cima do Botafogo nesse momento? No momento, o Atlético tem um desgaste hoje físico e emocional. O Aylor jogou contra o Atlético, foi bastante exigido, o time do Atlético colocou sempre um gol, hoje da mesma forma. Então, eu não vou pelo erro dele, sim pelo desgaste mais de jogos, até porque o Naimo também está voltando, vocês sabem que ele voltou de uma lesão. Então, a gente tem que ter esse critério, vamos analisar amanhã o CK, tudo isso vai ser analisado e não dá para definir nada agora, enquanto nós não tivermos a resposta adequada do nosso departamento médico, recuperação, analista, fisiologista, tudo isso é amanhã. E o Amaro nos ajudou, vai ajudar bastante ainda, conversamos muito com ele, ele teve desgaste, precisava nos ajudar, hoje o percentual dele ainda está lá acima e está treinando e às vezes dá uma dorzinha lá. no Tentão, na Pantolilha, então achamos melhor ele fazer um trabalho adequado, dentro de uns 10 dias, para ficar melhor em forma, para disputar o resto do campeonato em alto nível, quando ele sabe como faz. Paulo, a gente teve a oportunidade de conversar com o Alfeu Estúcia, antes da partida, ele falou sobre os jogadores, o Ayrton Turi já foi avisado que não vai permanecer, vai ser feita a decisão de comprar. Rodrigo Viana está saindo praticamente, ou possivelmente, para voltar para a equipe do São Bento, com uma série de justificações, o Renan Oliveira já deixou o Botafogo abrindo vagas dentro desse elenco do Botafogo. Mas, ao mesmo tempo, houve aquele discurso que o grupo está fechado nesse momento, e se vier alguém, não seria de imediato mais para frente. Com essas vagas que foram abertas, e com as carências que estão se mostrando aí, principalmente no setor de frente, você espera reforços de uma maneira mais imediata? A gente sempre está guardando, e o discurso deixou bem claro, se aparecer um bom nome, que tenha condições dentro do orçamento do clube, será bem-vindo. Mas nós não conversamos, porque nós voltamos de Goiás, conservamos, não tivemos esse encontro de falar sobre contratações, ou essas possibilidades de saída que você já colocou. Então, amanhã, com certeza, a gente tem treino, vamos conversar, e rever a sequência dos jogos aí, quem poderá vir para o Botafogo. Bom, Roberto, no final da partida, alguns torcedores vaiaram, você também, Lucas chegou a discutir com o torcedor quando fazia o aquecimento. O Botafogo, terceiro colocado, entrou em campo nesta partida, você acredita que o torcedor está sendo justo com o time, ou está entendendo alguma situação em que pode estar acontecendo, confusões, ou outra coisa a dia, ou isso faz parte do torcedor mesmo, e o jogador, às vezes, que está se empurrado, tem que entender o torcedor do lado de fora? Então, o torcedor, eu diria que tem que colocar, nós também estamos mais bravos do que eles, perder é muito ruim, gente, não dá para falar, não dá para se conformar, a gente não dorme, perde sono, nervoso, a gente dorme na tela, podia estar melhor, mas isso faz parte, isso é o futebol, e a torcida tem que exigir, é time grande, o Botafogo, é time grande, a mais do Botafogo, precisa ser sempre respeitado, mas vai ter tropeço, não adianta a Série B, é o que estamos vendo, e o Botafogo hoje não está pronto assim para assumir uma liderança do campeonato, se manter, nós já fomos líderes do campeonato, já ficamos em terceira, nós começamos a rodar, hoje estamos em quinto colocado, e eu vejo e garanto que estamos no caminho certo, agora, não tem que ter paciência, porque se começar a cobrança muito forte em cima desses jogadores dentro de casa, com certeza o rendimento não é o mesmo forte, a tranquilidade, a ansiedade, o adversário que está bem postado, marcando forte, tudo isso aí, precisa da minha ideia que deveria, mas eu sou a favor que ela tem que cobrar sim, da mesma maneira que o Maker Ticlo, eu acho que é por aí o caminho, e a gente tem que dar o jeito de deixar a torcida feliz, com o que? Resultado, ganhar e ganhar. Acabamos deixando aqui também a parte, é, queria saber se dentro dessa possibilidade do Botafogo, trazer alguém para sair, se a posição que mais de uma posição, mais faz falta hoje, que peça de reposição, seria a meia trancha de armação, não os jogadores estéticos, mas aquele que faz a articulação, como o Narsson e o Moura, são os dois jogadores do Botafogo, que fazer essa função dele. Já falei conversar, nós colocamos, né, se tivesse, fosse ali, alguns jogadores, seria, até por vários jogadores do Departamento de Estado, o Departamento de Estado, onde eles estão saindo, seria um mais agudo, né, dependente do lado esquerdo, que só temos o Saraiva, e esse meio, são dois jogadores, já estão aumentando mais, nós falamos bem com o nosso plantel, o grupo está lutando, está buscando, e como a gente fala, talvez a gente resolve com esse próprio grupo, mas é lógico, quando vem jogadores contratados, é a meia parte também, como está o momento interno em relação a essas trocas de jogadores? São os jogadores que eram titulares e hoje perderam pouco espaço. Caso, por exemplo, o Jonathan Machado, as lutas, hoje, sim, o José Alvarado, nessa discussão, atendendo com os dois setores, a saída dos dois setores, a próxima liga, a entrada do público acesso do vestiário do Atapur, esses jogadores estão entendendo essas trocas que são feitas, substituições, Luiz Otávio também, que é a titular da parada da Copa, depois voltou no banco de reservas, esse ambiente interno, essa situação de troca de jogadores, entre vocês, os atletas, eles estão aceitando uma boa, estão aceitando um pé? Eu conversei com eles antes da parada da Copa América, quando nós estávamos brigando no G4, até com uma certa tranquilidade e muita confiança, que ia existir momentos, até sem treinados, e conversar para fazer algumas mudanças, e que todos teriam oportunidade, e que todos têm que estar preparados, que a oportunidade, alguma vez ela chega, foi o caso do Didi, então, eu digo assim, que você pode conversar com todos eles, o grupo nosso é muito bom, é muito profissional, todos entendem, se respeitam, e um torce pelo outro para ir bem, porque todos nós ganhamos, e quando perde, da mesma forma, perdeu todo mundo. Então, nesse sentido, o grupo está consciente, ele sabe que estão treinando bem, e a hora que eu definir quem vai jogar, eles entendem da melhor maneira possível, e sempre tentam fazer o seu melhor. Isso você pode perguntar para o Luiz, para o Rafael, que é a artilheira do time, o Pará saiu e voltou, isso vai acontecer um pouco com o Jonathan, o Mario agora vai ficar fora, nós vamos ter só um jogador que não saiu ainda do time, que vai ser o Darlene, que agora jogou todas, a saída do Mario agora é a primeira vez, o Amaro deu uma recuperada, então, a hora preparada dele, e o Dailor já tinha saído, então, os jogadores, todos eles, estão saindo e voltando, e a gente tem que ter, porque se eu repetir a mesma formação, que fosse o Atlético hoje, enquanto Curitiba, vai chegar uma hora e vai estourar 3, 4 jogadores.